Na realidade, ela deveria acompanhar mais os trabalhos feitos por aqueles deputados que nós colocamos aqui, que venham atender realmente os anseios da população. O que ocorre atualmente é um desinteresse. É entendido no Brasil esse desinteresse devido aos períodos que nós passamos, de ditadura e tudo mais, mas eu vejo que hoje nós temos que resgatar. E nós temos que resgatar isso nas comunidades. A partir do momento em que nós tivermos eleição para presidente das comunidades sendo mais ativo, nas escolas, a criança já vai começar, o jovem já vai começar a se interessar politicamente. E tudo o que ocorre nessa casa de lei é de interesse nosso. Então nós devíamos participar mais. Eu vejo, às vezes com tristeza, esse distanciamento. E aí